Bom dia, meninas! Bom dia, Brasil! Passando pra avisar vocês que daqui a duas horas vai sair os visualizers lá no meu canal do YouTube. Os visualizers do Batitão Tropical. Tá muito legal, tá muito foda. Então, desliza aí pra cima porque a Premiere já tá rolando lá. E se você não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve lá. Fica por dentro de tudo. Ouça Batitão Tropical em todas as plataformas digitais. Já aproveita que tá, ó, 10 da manhã ainda. Já bota o álbum aí. Já vai se divertir. Joga tudo pro alto, minha filha. Porque não tem tempo pra tristeza não, viu? Se você tá aí em casa, burrocochosinha, tristezinha, tatatá. A mãezinha aqui não gosta disso. Então já bota Batitão Tropical pra tocar aí. Se anima, mulher, porque tu é linda, tu é cheirosa. Tu é demais. Só tu pode fazer o que tu faz. Deus, bebê, ele não erra. E a forma que ele te fez, ele jogou foi longe. Porque ele não queria outro igual a você. Então, ó, bota Batitão Tropical pra tocar aí. E se liga nos visualizers que vão sair. Toda certeza foi quando eu me perdi no Coachella. Que eu cheguei pro moço e falei... Hi, baby. I lost my friend. I'm so scared. Could you help me? Quando eu vi, eu tava beijando o homem. E a minha amiga me achou. Porque ela viu eu beijando o homem, encostada. Eu só amo todas, mas bang, bang. Me acertou! Gente, eu tô muito feliz, mulher. Muito feliz mesmo. Assim, meu Deus, não vejo a hora. Quem foi em qualquer um dos shows lá fora, por favor, venha de DM. Quero ver todos. Quero abraçar, quero beijar, quero me esfregar, quero me... Filhinhas, vocês já sabem que já tá rolando a pré-venda da minha turnê internacional do ano que vem. Da América do Norte e Europa. Então desliza aí pra cima. Já garante seu ingresso. Manda pra aquela amiga Vital Lover que mora lá, né? Porque, querida... Let's see it. E pra escutar o que eu vou falar, do que sinto por você. Te amo, te amo, eu te amo.